Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações. Neste vídeo pessoal, eu preciso falar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Margem do 5%, atenção gente, margem do 5%. Fiquem comigo até o final do vídeo e também tenho novidades sobre o 14º salário, tá? Por favor, fiquem aí que eu já vou contar tudo para vocês do que está acontecendo, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, eu já te convido a se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica nele, você já estará inscrito e você vai acompanhar todos os dias tudo o que está acontecendo no mundo do INSS. E também pessoal, não se esqueçam do nosso joinha. Entrou no vídeo, já deixa esse like para que você possa fortalecer o canal e ajudar outras pessoas também, tá certo? Antes de eu contar para vocês tudo sobre a margem do 5%, que está uma situação complicada, pessoal. Prestem bastante atenção que eu já vou contar para vocês. Tudo também sobre o 14º salário. Eu gostaria de falar para vocês da conta PAN, conta digital PAN, pessoal. Por favor, o link está aqui na descrição do vídeo. Abra sua conta agora mesmo. Não tem custo. Gente, vamos deixar de pagar custas bancárias. Ou seja, sabe aquele pacote mensal que você paga por mês? Só para ter uma conta aberta? Então, no Banco PAN você não precisa pagar. Você terá ótimas vantagens em ter uma conta digital PAN. Hoje, gente, conta digital, banco digital é tudo o que está acontecendo no momento. Eles estão vindo com força total e você poderá ter cartão de crédito, você poderá ter linha de crédito liberado. Claro, vai passar por análise? Sim, pessoal. Todo banco faz análise cadastral, mas muitas pessoas já conseguiram. Eu uso a conta PAN, então, por isso, eu recomendo a vocês. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Peço para que vocês cliquem no link e vocês serão direcionados para baixar o aplicativo do Banco PAN. Pode baixar e seguir o passo a passo que o banco lhe pede. Tá certo? Abra agora mesmo a sua conta digital PAN. Perfeito? Combinado, pessoal? Vamos lá, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu disse, gente, eu tenho assunto sério sobre a margem do 5% para falar com vocês. Claro que muitos já vão me dizer, ah, eu já peguei a minha margem do 5%, estou sem margem. É exatamente com você que eu preciso falar. Porque quem não fez a margem do 5%, teoricamente não tem problema, tá? Agora, quem fez a margem do 5% é aí que mora o X da questão, é aí que mora o grande problema. Pessoal, vocês sabem que a margem do 5% foi aprovada por medida provisória e ela vai valer até o final deste ano agora, 31 de dezembro de 2021. E aí está o grande problema, porque, claro que dentro da medida provisória fala que nenhum aposentado ficaria com a margem negativa, como aconteceu no começo do ano. Mas eu, particularmente, não consigo enxergar essa realidade, gente. Porque o INSS, a data breve, não tem como separar essa margem do 5%. Como vai fazer essa separação? Ou seja, o ano que vem de 35% cai para 30%, certo? Como fazer essa separação? Por quê, gente? Eu já até trouxe em vídeos anteriores, vou reforçar aqui para vocês e vou falar do movimento que está acontecendo sobre o 5%. Então, fica aí comigo que eu vou te contar tudo. E também vou falar sobre o 14º salário. Por quê, gente? Neste momento, o foco está sobre o 14º. Eu concordo, maravilha. Temos que continuar no foco, sim. Mas não podemos esquecer dos outros assuntos, tá? Então, por isso está sendo criado um movimento grande em cima do 5% para tentar, de alguma forma, fazer com que ele permaneça para depois. O certo seria continuar permanente isso daí, sem ter data para acabar, certo? Por quê, gente? Muitas pessoas fizeram contratos, quem tem nove linhas colocou a sua margem do 5% dentro de um contrato. Muitas pessoas já fizeram até mesmo portabilidade do contrato que foi feito de 5%. Outras pessoas que acabaram de se aposentar ou acabaram de se tornar pensionistas, por exemplo, pessoal, foram lá e fizeram a margem inteira, 35% inteiro. Então, como separar esses 5%, como, pessoal? Não existe essa possibilidade, tá? Então, por isso, nós estamos criando esse movimento, até mesmo, tá? O autor do projeto que nos ajudou e muito, que foi o deputado Capitão Alberto Neto, está criando esse movimento justamente para a gente conseguir fazer com que essa margem do 5% se torne permanente. Por quê, gente? Vamos supor, nós temos o 14º salário em andamento, que eu já vou falar sobre ele também. Possa ser aprovado, se Deus quiser, será. Vocês receberão em dezembro. Ótimo, resolve um problema. Mas nós sabemos que os problemas ainda continuam, ainda permanecem. E muitas pessoas estão esperando janeiro para fazer a sua margem de aumento salarial. E aí, pessoal? Já pararam para pensar? Se a margem estiver negativa, vocês não conseguem fazer. Então, por isso eu disse, quem fez a margem do 5% é aí que mora o grande problema. Quem não fez, não vai ficar com margem negativa. Então, poderá fazer tranquilamente a sua margem de aumento salarial. Agora, quem fez, aí já não. Quem fez, diante do que está agora aprovado, que é só até dezembro, janeiro, vocês vão estar sim com a margem negativa, tá? Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir a vocês que fortaleça o movimento do 5%, gente. Hoje é quinta-feira, dia de live do Bolsonaro. Então, vamos pressionar, vamos colocar que a margem do 5% precisa continuar, tá? Para que não atrapalhe a vida do aposentado e do pensionista, tá certo? E falando em décimo quarto também, pessoal, que eu acabei de citar aqui para vocês, eu vou trazer as últimas informações sobre o décimo quarto salário, tá? Vamos lá, gente. Então, vamos fortalecer todas as nossas pautas. Não vamos direcionar as nossas energias somente em um assunto. Nós temos décimo quarto, nós temos margem do 5%, nós temos margem social. Olha quanta coisa, não é verdade? Fora outros projetos que estão em tramitação também, tá? Décimo quarto salário, pessoal. Essa semana aconteceu aquela situação desagradável, né? Vamos falar que é desagradável para não falar outra coisa, não é verdade? Como colocar em pauta 35 itens para ser votado em meio período, pessoal? É fora da casinha, né? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas é totalmente fora da casinha. Por quê? É impossível realmente votar 35 itens em meio período. E também, por que só meio período, né, pessoal? Foi o que aconteceu essa semana com o nosso décimo quarto. Estava pautado? Sim, estava pautado. Mas lógico que não daria tempo. É óbvio que não daria tempo. Tantos itens para ser votado em meio período. E com isso, o que que acontece? O nosso décimo quarto salário ficou para a próxima semana. Então, está prevista a votação para a próxima quarta-feira, dia 27. Tá, pessoal? Então, vamos continuar. Hoje é dia de live, como eu falei do Bolsonaro. Vamos pressionar o Bolsonaro para pagar décimo quarto salário. Então, nós temos que todo dia, todo dia, todo dia, falar de todos os assuntos que estão em alta e são prioridades para vocês. Então, neste vídeo, eu trouxe dois assuntos de prioridade, hein? Margem do 5% precisa permanecer e também décimo quarto salário precisa ser votado na próxima semana com urgência. Tem que ser prioridade na comissão, tá bom? Então, vamos continuar firmes e fortes que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Vamos acreditar, vamos ter pensamento positivo e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá certo? Pessoal, muito obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!